O Charlize é muito ligeiro. Desliga aqui, Charlize. Vamos de novo. Vai! Abre a janela do nosso estúdio, Charlize. Boa! Agora foi direitinho. Como tem que ser? Temperatura neste momento é de 20 graus. Eu chamei o Narciso, Narciso Júnior, de Charlize, a mamarraca, a senhorinha. Abriu aqui o meu ponto pra conversar, eu só ouvi a turma gargalhando dele. Mas é, o nosso Charlizão, gurizão, gente boa. 20 graus neste momento, o tempo tá aberto aqui em Curitiba. Segundo a previsão do tempo, era pra estar chovendo agora. Mas não tem uma gota d'água. Pode ser que chova no fim do dia. Vamos pra outro ponto. Onde vamos? Neste momento, Londrina. Aí o Lago Iguapó, como tem que ser mostrado, com a sua beleza, com a sua exuberância. Não, poluído. David Angelus mostrando pra gente, Lago Iguapó, temperatura de 21 graus no norte do estado. E vai arrebentar o termômetro hoje. Vai lá pra cima. Se prepare pra piscina. Donde vamos? Senhorinha. Ah, vamos para Cascavel. Olha aí, imagem da nossa torre. Tempo lindo, aberto, céusão de brigadeiro. Vai arrebentar a mamona hoje também, viu? Se prepara que o calorão vai ser presente em todo o estado do Paraná. Donde vamos agora? Maringá. Bosque das Grevilhas. Rafael Silva. Ele deixou a câmera parada. Ah, não. Achei que ele tinha deixado a câmera parada e indo lá correr. Comeu a coxinha. Não. Movimentou a câmera, imagem ao vivo. Sinal que o Rafael Silva tá trabalhando. Quem tá aproveitando é o Fábio Guilhem. Imagem belíssima aí da cidade canção. Vamos pra Foz do Iguaçu? Olha aí, que isso, hein? Que solão bonito já aparecendo. Em Foz do Iguaçu, imagem de quem? Do Clayton? Clayton Souza, também inspirado, rapaz, hein? Ó a temperatura. Em Foz do Iguaçu, às 7h50 da manhã. 26 graus. Você já imaginou o que pode acontecer lá por volta da 1h30, 2h da tarde? Vamos pra Ponte da Amizade. O povo tá aproveitando. Aliás, Foz do Iguaçu é uma cidade fantástica. A cobertura de hotéis sensacional. Dá pra fazer turismo. Faz turismo no país vizinho. Pega a Ponte da Amizade. Passa horas aí, mas vai se divertir também. Foz do Iguaçu com 26 graus. Pra onde vamos agora? Guarapuava. Ô, Toniel Silva, mandando imagem pra gente ao vivo. Sinal que a turma já tá trabalhando lá em Guarapuava também. Temperatura, neste momento, é de 20 graus na região central do nosso estado. Vamos para o litoral? Vamos à la praia. Ô, 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 ô. Vamos à la praia. Caiobá, praia mansa. A temperatura, neste momento, é de 23 graus. Até agora a tuba tá aparecendo lá no fundo. O sinal que é tempo aberto. Se preparem. Porque agora, nessa época do ano, começa a ser desse jeito. O pessoal já vai pra praia, aproveita tudo. Não, eu sempre canto a musiquinha do Vamos à la Praia. A Paula Racanella tá dizendo que você vai sair em férias hoje e vai se aproveitar. Não, eu sempre canto essa musiquinha. É que, né, de vez em quando a senhora não ouve em decorrência aí do que acontece com os desígnios da vida. Mas aí eu sempre canto. 23 graus no litoral do estado do Paraná. Pra onde vamos agora? Pros mapinhas? Vamos lá. Pra você poder ver, se organizar, se programar. Tudo temperatura acima dos 30, ó. Ó lá. 35 em Foz, 35 em Maringá, 33 em Londrina, Cascavel, 31. Meu Deus do céu. Bora pro Álva, vai chegar a 31. Ponta Grossa. Vai ficar um pouquinho mais amena a temperatura. Chega a uns 28. Olha Curitiba. Não é mentira. Aqui, vou nessa câmera. Não é mentira, tá? Não é. Aqui, ó. 34 graus é a temperatura na capital do estado. A previsão que ela possa chegar ali. Amplitude térmica começou com 17, 34. Dobra. Ha! Quem aguenta? Litoral do estado do Paraná vai chegar a 31 graus. Aí vai ter um pouquinho mais de umidade, podendo chover a qualquer hora. Principalmente tarde e noite, tá? Vamos pra os aeroportos pra você se programar. Você vai dar uma voada aí nesse comecinho de manhã e tal. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. Também Ponta Grossa. Todos abertos pra pouso e decolagem funcionando normalmente. Ô, Neuman. Traz a tela pra mim que a gente pediu a tela especial. Que, ó como foi. Hoje vai chegar a 35, tá? Mas ontem foi a tarde mais quente do ano. Nós chegamos a 33 graus e meio com isso aqui já confirmado pelos institutos de meteorologia. Curitiba com 34 graus praticamente. Ontem a gente derretia. A gente minava suor. Era bica de suor ontem. E todo mundo acabou passando aqui em Curitiba. Se prepare que hoje a coisa vai ser ainda muito pior. Podemos chegar a 34.